Um dos cartões postais aqui de Curitiba reclama da falta de segurança. Com medo de assalto, muita gente está evitando fazer exercícios, principalmente no fim da tarde. Hoje, um corpo foi encontrado no lago do parque. Era por volta de seis e meia da manhã, quando frequentadores do parque se depararam com um corpo boiando neste lago, no trecho que fica atrás do Museu do Automóvel. Bronca antiga já, uma, duas broncas aí, e já tinham ameaçado o cara, né? Então, daí pegaram e executaram o homem. O caso traz à tona um problema que é bastante relatado por quem frequenta o parque Barigui. A sensação de insegurança. Por conta disso, tem gente que começou a mudar alguns hábitos. A dona Celie mudou os horários de exercícios. Nada de vir ao parque quando anoitece. À tarde, depois das 19 horas, aí eu nem me arrisco. Por que? Tem medo do quê? Assalto, né? Usuários de droga que andam pelo parque. O medo também fez a Denise mudar a rotina. A personal evita trabalhar aqui durante a noite. Ela já foi alvo de criminosos duas vezes. É grande a necessidade que tenha um policiamento bem ostensivo aqui, porque se não fossem isso, hoje eu não ia estar conversando aqui, talvez, com vocês. Enquanto nossa equipe de reportagem esteve no local, entre as duas e as quatro horas da tarde, encontramos uma viatura da polícia militar fazendo o patrulhamento. Falta um pouco de segurança. Tem que ficar esperto nesse parque aqui. Já foi um parque bom. Se tivesse mais câmeras ou um carro que passasse da guarda municipal determinados horários, um pouquinho mais de segurança, a gente já se sentiria mais tranquilo. Olha, em nota, a prefeitura informou que a guarda municipal faz patrulhamento 24 horas por dia em todo o parque Barigui, principalmente no período noturno. Então, se tivesse mais de segurança, a gente já se sentiria mais tranquilo.